O evento Diálogo Sul-Americano sobre Drogas aconteceu aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Nele, especialistas sobre o assunto discutiram sobre as atuais políticas de droga no Brasil e nos outros países da América do Sul. O evento que se está realizando aqui na Universidade de Brasília é um Diálogo Sul-Americano sobre Drogas. É o segundo que fazemos no continente para analizar desde uma perspectiva regional qual deve ser o futuro da política de drogas, não só no continente, mas nos diversos países onde esta matéria é abordada. Este evento tem uma particularidade que está acontecendo antes de uma Assembleia Geral da ONU que vai acontecer em abril do ano que vem, lá em Nova Iorque. E esse é um dos eventos preparatórios da sociedade civil e dos governos nesse processo. No Brasil, 30% da população carcerária está presa por tráfico de drogas ou crimes relacionados. Assassinatos ligados ao tráfico colocam o Brasil na 11ª posição do ranking mundial de homicídios. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas reúne 38 organizações e movimentos sociais que perceberam que a política de drogas atual não funciona. Então, o objetivo da plataforma é buscar outros caminhos para lidar com a política de drogas, especialmente caminhos que se baseiem em saúde pública, na garantia de saúde pública e dos direitos humanos de forma integral. E, infelizmente, a política de drogas atual não chega nem perto de garantir esses dois critérios. A descriminalização do porte de drogas para consumo próprio e as consequências da guerra aos narcóticos foram alguns dos temas tratados. A plataforma brasileira de política de drogas teve grande importância nessa discussão.